Olá, tô de volta, sejam todos muito bem-vindos ao canal, eu me chamo Patrícia Costadelli e sempre tô por aqui pra gente conversar sobre perfumaria. Hoje eu quero falar de perfumes cremosos. Perfumes cremosos, você pode usar em qualquer época, qualquer situação, mas no inverno é mais gostoso, porque você consegue sentir coisas e notas que no verão você não consegue, no verão, enfim, às vezes eles vão até te enjoar no verão. Mas agora ficam mais gostosos. Tem perfumes aqui que dá pra você usar em qualquer dia, qualquer clima, mas no inverno eles ficam ainda melhores, é isso que eu quero dizer. Mas o perfume é seu, como eu falei, tem dia que eu acordo e falo, ai, hoje eu quero usar, já penso, né, no perfume que eu quero usar. Eu tô com vontade de usar, sei lá, vamos supor aí, o Ilia Secreto, e pode tá calor, eu vou usar, entendeu? Não tem problema. Mas, você, usando esses aqui, você vai conseguir sentir umas coisinhas assim no inverno que são deliciosas. Vamos aos perfumes. O primeiro que eu quero falar, inclusive, ele tá em promoção lá no meu espaço digital. Gente, uma forma de ajudar o canal é comprando através do meu espaço digital, e, de certa forma, eu também disponibilizo o cupom, que ajuda você. E outra coisa, a cada dois meses eu faço sorteio de um perfume, normalmente de um essencial. E você comprando comigo, você vai concorrer. Esse perfume aqui, eu acho ele curingaço, ótimo. Se você é minimalista, quer ter um perfume só, esse perfume é sensacional, você pode usar no dia, à noite, no inverno, no verão. Mas, no inverno, ele fica mais gostoso. Gente, esse perfume, ele é muito bom, ele é cremoso. Ele é versátil e cremoso. Normalmente, perfumes versáteis são mais cítricos, né? São mais, sei lá, mais refrescantes. Esse é muito versátil. Esse perfume é de 1995, mas o líquido aqui já mudou três vezes. Essa é a última versão. Mandarina, pêssego, rosa chá, jasmin, almíscar, caramelo, sândalo e âmbar. Apesar dele ter caramelo, ele não é um perfume gourmand, não é um perfume tão adocicado. Você sente um doçor de frutas, de flores, mas tudo assim, muito bem equilibrado. Não é um perfume doce, gourmand, não. Ele é um perfume sofisticado. Eu acho esse perfume super coringa, super sofisticado. E se você quer ter um perfume só na sua coleção, você pode comprar esse aqui. Gente, ele é muito gostoso. Eu demorei pra curtir esse perfume, porque eu não gostava da amostrinha. Mas eu acho que o perfume, quando ele é passado direto na pele, é uma coisa. Quando você borrifa, eu sinto diferença. E eu gostei desse perfume. Eu já até contei a história dele, porque tem a história dos perfumes aí. Tem vídeos separados, né? Esse perfume aqui, a amostrinha não me conquistou. Mas ele, eu gosto muito. E ele tá com preço ótimo. Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas dá uma checada lá se é um perfume que você tem vontade de ter. E é um perfume que... Um perfume basta numa coleção. Esse aqui é... Se você é uma pessoa minimalista, esse perfume é isso aí. O próximo que eu quero falar é um mais doce. Pra quem já gosta de um perfume docinho. Ele exala muito gostoso. Ele fixa e ele projeta muito bem. É o Ilia Plena. Ele não fica sempre. Ele está disponível. Mas até quando eu não sei. Fixa, projeta e é adocicado. E é pra quem gosta de perfume na vibe de Lavias Belli. Ele não é igual. Dizem até que ele é mais na vibe do Intensement. Do Lavie Intensement. Eu não posso falar. Mas ele tem rosa, a cor de rosa. Tem pataqueira, tem almíscar. E ele é docinho. E ele é atalcado. Ele é... Ao mesmo tempo. Como que pode, né? Ele tem uma certa cremosidade. E a rosa é cor de rosa mesmo. Não é rosa vermelha. Não é rosa branca. E eu acho ele muito bom. Assim, sabe aquele perfume que uma pessoa jovem vai amar? Que ele é um perfume moderno? Né? Porque às vezes você mostra um perfume pra uma pessoa. Ela fala... Ah, não. Porque tem cheiro assim. Ah, como se... Porque a pessoa quer dizer assim. Ah, não. Mas esse é perfume de mulher. De mulher mais velha. Não pra mim. Esse aqui, ele viaja se você tiver... Qualquer idade. Se você tiver 15 anos, você vai gostar. Se você tiver 90, você vai gostar. Sabe? Você pode usar. E você tem... E uma menina de 15 anos sentia que ela vai amar. Porque tem perfumes que as meninas sentem... Não gostam. Ah, é cheiro de mulher. É cheiro de velha. É cheiro de velório. É cheiro... Não. Esse perfume é moderníssimo. Moderníssimo. E ele é muito agradável. Muito gostoso. Eu acho que essa linha ali é muito caprichada, sabe? O problema dela é o preço e o tamanho, né? Porque tem 50ml. Mas, normalmente, não são perfumes que você precisa passar muitas borrifadas, né? Porque aí seria demais. Porque 50ml é pequeno. Pra uma pessoa tipo eu, que dou várias borrifadas. Mas o bom deles é que eles fixam bem. Então, você não precisa passar tantas borrifadas, né? Poderia ser maior. O próximo que eu quero falar é um que eu me rendi. Porque eu não gosto de perfumes muito doces, gourmands, essas coisas. Mas esse aqui, ele é muito gostoso. Ele tem nota de doce de leite. E ele é um floral frutado. 2022. Gente, ele é uma delícia. Você já... Porque todo perfume na saída, ele tem um frutinho, uma coisa mais cítrica. Mas rapidinho você já sente, assim, o doce de leite. O doce de leite é aparente, é a rainha aqui. Baunilha, cacau, sândalo e almíscar. Mas depois ele fica bem confortável. Gente, o meu Crisca Predileto continua sendo o drama. Eu sou louca por ele. Mas esse perfume é muito gostoso. Gente, eu já saí, assim, com esse perfume com as minhas amigas. Precisa ver. Numa saída, eu vendi dois perfumes desses. Pra você ver que ele agrada. E as minhas amigas, elas não são jovenzinhas, né? Porque esse perfume é a cara de gente jovem também. As minhas amigas, elas têm normalmente a minha idade, né? Às vezes um pouquinho mais nova, um pouquinho mais velha. Pra você ver que ele viaja ali entre as idades. Porque eu gostei, né? Por exemplo, o romance, até hoje eu não tenho. Não tenho vontade, a não ser que apareça uma oportunidade muito grande. Ele tem cheiro, na minha opinião, assim, de sorvete napolitano. É gostoso, mas eu não compraria. Esse aqui eu relutei também. Ai, cheiro de doce de leite, mas eu gostei. Ele é, não sei, ele tem um tchan. Ele tem um tchan. Eu não sei, deve ser esse cacau com o sândalo que dá, esse borogodó. Ele é muito gostoso. E como eu falei. Saí com ele, vendi dois pra minhas amigas, assim, da minha faixa de idade. É engraçado, porque parece que um perfume desse vai sair mais pras amigas da minha filha. Mas, quando você conhece esse perfume, você se rende. Ele é muito, muito gostoso. E, mas assim, doce. Só que também não é, eu acho que o drama é mais doce que ele. E ele, o doce de leite reina absoluto. Ele é muito, assim, eu acho que ele é até sensual. O drama é mais. Mas eu também acho esse aqui um perfume sensual. O próximo que eu quero falar é um perfume também que eu acho caro. Mas também não precisa passar tantas borrifadas. É o Una Tradicional. Que pura, ele nunca, e nem ele nem o artesã, né? Nunca entra em promoção. Mas agora ele tá. Tava com preço melhor. Una Tradicional 2012, um floral frutado com pêssego, cereja, rosa, baunilha, sândalo, almíscar. Gente, ele vai na vibe do Amor Amor da Cacharel. Não é idêntico, mas ele vai. Acho que ele é mais poderoso. E também do Ilia Tradicional. O rosê, aquele clarinho. O nude, né? Nude não, rosê. Ele vai. Ele vai, só que ele é mais poderoso que todos esses que eu falei. Ele é muito agradável. Ele é muito. Eu não tenho mais lugar pra passar perfume. Ele é muito. E também acho, assim, que você... O perfume desse, ele é cremoso. Ele é muito gostoso. Mas você vai em qualquer lugar. Ele não é só sensual. Você pode usar ele pra trabalhar. Você pode em qualquer... Também é tipo esse aqui, ó. Eu quero ter um perfume. Você pode ter um desses dois aqui, tá? Esses aqui... Assim, esse também. Lógico, né? Mas é uma pegada mais doce. Esse aqui... Uma pegada bem gourmand. Então, talvez, você não se sinta bem de usá-lo como assinatura. Agora, esses dois aqui... Você pode usar todo dia. Você nem enjoa no perfume desse, entendeu? Os outros, talvez, chegue uma hora que você fala... Ah, não, preciso ter outro pra contrabalancear aqui. Porque tá me enjoando. Esses dois eu acho difícil, sabe? São perfumes muito versáteis. Esse tradicional aqui... Ele tem pêssego, cereja, rosa, baunilha, sândalo, almíscar. Gente, ele é muito bom. E essa fruta que tem na saída... Deixa ele muito gostoso. E também é rápido. Porque depois... Eu acho que o que fica aqui... É essa cremosidade, essa baunilha, esse sândalo. Mas é tudo muito, sabe? Muito bem balanceado. Uma delícia esse perfume. O... O na tradicional. O próximo que eu quero falar... Eu já acho ele mais gourmand. É o Auriem Turquesa da... Eudora. Esse aqui... Ele tem nota de tiramisu. Ele tem nota de íris. Ele é atalcado. Ele tem lírio. Mas ele tem âmbar, violeta, baunilha, almíscar. Gente, eu vi lá no Fragrante... As pessoas comparando ele com o C.A.D. da Carolina Herrera. Aquele que tem um... Tipo um corinho vermelho. Com o 212 Vip. Gente, eu não consigo sentir nada disso aqui. Não sei, né? Às vezes é o meu nariz que tá com defeito. Mas eu não sinto. Eu sinto um perfume bem floral, adocicado, assim... Gourmand. Tá descrito só como floral. Mas, gente, eu sinto... Esse tiramisu, essa sobremesa... Eu sinto muito... A íris também. Porque depois o fundo dele é bem atalcado, né? Tipo... Não é igual. Mas tipo um La Vida Vida, que depois fica bem aquele talquinho gostoso. Aquele dry down gostoso. Mas... Essa nota de tiramisu, de sobremesa, é muito gritante pra mim. Então, eu não consigo associar eles com esses da Carolina Herrera. Pra mim, esse perfume é gourmand. Mas lá no Fragrante, que tá com o floral. Muito doce. Doce, doce, doce. Mas eu usei bastante. Olha onde ele tá. Tá vendo? Bem doce, bem atalcadinho. Eu acho que se você gosta de perfume assim, ó... Gosta de laver. Vai gostar. Fica e se projeta muito bem na minha pele. Muito bem mesmo. Já chegou bom, mas agora ele é bombástico. Bombástico. Aldo em turquesa, 2017. Inclusive, eu vi lá no Paraíso da República que ele tava com preço excelente. Excelente. Não sei, né, que dia você vai ver esse vídeo. E esse aqui, pelo amor de Deus. Esse aqui eu tenho que tá no espírito. Acordar e falar, hoje eu vou usar o na blush. Porque ele me desanda de tão forte que ele é. Gosto. Gosto. 2019. Floral feminino. Com cítrico e flor de laranjeira, assim. Bem rápido que você, né... A flor de laranjeira até vai ficar. Mas a saída que talvez tenha a mandarina, alguma coisa assim, é bem rápida. Porque depois o que vai reinar aqui é baunilha e sândalo. Cremoso. Cremoso, cremoso. Doce. Pensa num perfume doce para o meu olfato. Gente, ele é bombástico. Doce, 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 doce. Vai na vibe do Classic Cabaré do Jean Paul Gaultier. Tem pessoas falando que ele parece o paradoxo, mas eu também não posso falar. Mas acredito que se você gosta desses perfumes, aí você vai gostar dele, pelo menos. Gente, pensa numa potência adocicada. Perfume chique, sabe? Perfume assim, com cheiro de perfume caro, mais perfume. Cheguei chegando, estou aqui, oi pra todo mundo. Não sei se uma pessoa consegue usar isso de assinatura. Eu não consigo. Porque eu vou enjoar. Que nem eu falei. Tem dia que eu tenho que acordar e falar, ah, hoje eu quero passar o na blush. Eu vou numa festa, ah, hoje eu vou de olho na blush. Não é um perfume que eu consigo usar todo dia. Talvez. Tem pessoas que vão usar tranquilamente uma borrifada ou duas. Mas eu, no mínimo, oito, dez, doze. Meu normal é doze para dezesseis borrifados, tá, gente? É isso aí que eu costumo dar. Se eu der desse aqui, dezesseis borrifados, eu não aguento. Então, tem que ser num dia específico. E como eu falei, talvez você de boa, tranquilo, mas aí uma borrifadinha tá ótimo. Mas, gente, ele vai ficar um doce muito abaunilhado. E assim, eu sinto... Eu não sei que nota é essa. Eu sinto essa nota no Palo Santo. Eu sinto essa nota no... Una Somos. Eu sinto essa nota no... Far Away Beyond. Mas eu não sei qual é. Todos têm algo em comum. Porque eu não sei exatamente qual é a nota. Porque não é todas as notas. Não são todas as notas descritas no Fragrantica, né? Mas eu consigo achar pontos em comum nesses perfumes. Tudo perfumão, né? Ó. O Beyond. Palo Santo. Esse aqui. Una Somos. Todos são... Todos têm esse... Alguma nota aqui. Uma madeira. Sabe? Assim, que... Que assemelha todos. Igualmente, todos fortes, potentes. E são perfumes assim. De dias na... Para a Patrícia, tá? Dias específicos. Não seguro isso aqui todo dia, não. Mas é um perfumão. Também estava em promoção. Vale a pena, tá bom, gente? Essas são minhas sugestões de perfumes cremosos. E eu acho que a maioria das pessoas gostam. Eu acho que os homens gostam demais de sentir isso nas mulheres, nas pessoas. Eu acho que são perfumes sensuais. E eles chamam a atenção. Só que ao mesmo tempo, eles são confortáveis. Eu acho perfumes assim. Quando tem uma cremosidade que dá um... Ali deve ser o sândalo, né? Que dá uma... Algo que vai... Não deixa aquela ponta. Que deixa aquela sensação mais aconchegante. Um pouco mais confortável. Mas são perfumes todos aqui. Que fixam e projetam muito bem. Se você ficou com alguma dúvida em algum. Não concorda. Concorda. Quer falar. Vamos conversar aqui embaixo. Se inscreve no canal. Um beijo. E até a próxima. Tchau!